Olá, Monarisa, bom dia. Não estou te ouvindo. Me escuta agora? Ah, agora sim. Tudo bem? Tudo em paz. Como é que a senhora está? Tudo jóia também, graças a Deus. Prazer te conhecer, viu? Oh, prazer, satisfação é minha. Então você está longe, então. Estou, estou longe. Que bom. Aqui vamos ter uma excelente sessão, com certeza, viu? A senhora é de São Paulo, né? Estou de São Paulo. Estou aqui mais ou menos perto da USP. Ah, está em casa, né? Está em casa boa mesmo. Praticamente. E você é da Paraíba, é isso? Isso. Moro em Campina Grande. Campina Grande, que legal. Não conheço ainda, mas quero ter oportunidade de conhecer em breve. Bem na época de junho, que é o São João. Ah, é o São João do mundo. Ah, é. Adoro o São João. Pode deixar. Vou pegar essa dica, então. Já, deixei registrado. É maio e junho. Começa às vezes no finalzinho de maio. Ah, legal. São 30 dias de festa. Nossa, 30 dias? 30 dias. Caramba. E tem bandeira na festa junina? Bandeira? Porque minha família é de Minas, né? Em Minas Gerais tem a festa junina e tem a bandeira, né? Que eles colocam a bandeira de São João. E aí sempre tem alguém que rouba a bandeira e quem rouba a bandeira faz a festa no ano seguinte. Não, né? Não, não tem não. Tem pirâmide, tem vários artefatos físicos, mas essa troca de bandeira, de roubar a bandeira, tem não. Não tem não. Ah, perfeita. Vai mudando, né? De estado para estado. Alguns artefatos, né? Verdade. A senhora viu o background que eles disponibilizaram? Você diz dos artigos? Não, é para eu colocar no fundo da imagem. Estou tentando colocar o meu. Eu não consigo. O seu já foi, mas o meu eu não consigo colocar. Ah, esse aqui do ladinho. Aonde que você conseguiu acessar? Aqui no... Deixa eu ver... No vídeo, embaixo. Depois do microfone, lá embaixo, tem uma telinha, né? Uma camerazinha. Escolha o plano de... Deixa eu tentar. Geralmente não funciona para mim, viu? A senhora tem que clicar no mais, nessa imagem, para poder adicionar. Tem o download dela? Não. Deixa eu tentar enviar aqui no chat. Porque para mim fica assim, ó. Quer ver? Eu acabo não aparecendo na imagem, por algum motivo. Quando coloca? É. A imagem, ela sobressai e eu acabo não aparecendo. Eu acho que é alguma coisa, assim, do meu computador. Deixa eu ver. Chegou esse? Chegou o que eu enviei? Deixa eu ver. Chegou. Esse da lateral. Que daí a senhora consegue ficar, né? A sua imagem e o símbolo ali na lateral. Deixa eu ver aqui. Você salvou isso? Salvei. Não, está no downloads. Está só o registro de salvamento no computador. Aí, quando clicar nesse background, vai aparecer, né? O virtual ou os filtros. Aí tem o maisinho do lado, que é para adicionar. É aqui que a senhora vai colocar no mais e botar, colocar, adicionar imagem. Deixa eu ver. Para poder pesquisar no computador. É, acho que o meu não tem isso. Não? Eu cliquei na flechinha aqui, escolher plano de fundo, mas talvez esteja desatualizado. Tem o mais do lado? O simbolismo do mais, de adicionar? Não, só tem uma flechinha perto do vídeo, né? Interromper vídeo, escolher plano de fundo virtual. E é isso. Aí, quando eu clico aqui, não tem para adicionar imagem. Do ladinho direito, nessa mesma linha onde está o virtual e os filtros. Achei, achei. É bem pequenininho. É, bem pequeno. Deixa eu ver agora se funciona. Aí, tem que clicar ali embaixo para, o meu estava marcado o espelhamento, aí eu tirei, porque senão fica rebatida a imagem. Esse middle of my video. Aí, você clica. Salvou, clicou no mais, aí vai procurar a imagem, é de imagem, aí em downloads. A senhora conseguiu fazer o download dessa que eu coloquei? Consegui, apareceu aqui na minha tela, mas como que eu faço para aparecer aqui na câmera? Ah, ó, apareceu. Apareceu? Mas vê que eu desapareço? Ah, entendi. O resto foi feito. Entendi. É, não sei por que acontece isso, mas sempre acontece. Eu acho que é do computador. Entendi. Quando você falou que sumiu, eu não entendi. Agora eu vi de uma vez que a senhora sumiu. É, toda vez que eu coloco imagem, assim, acaba não funcionando. Não é tão tranquilo. Mas não tem problema, não? Nas outras vezes foi assim também, eles não se queixaram, então. Então, a gente tem aqui, essa já participou antes do CEMEAD, Monalisa? Só o ano passado, remoto também. Ah, tá. Foi meu primeiro ano. A gente tem que compartilhar aqui dois links, né? Eu vou compartilhar no início da nossa sessão e depois no finalzinho. E tem também para a gente convidar para a sala networking, ao finalzinho da sessão, tá? E aí a gente segue conforme nós combinamos mesmo, das apresentações, né? E o tempo de discussão. Olá, Rafael. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Rafael. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia. Sim, aí a cada apresentação do vídeo, eu vou colocar também o link aqui no chat, porque se alguém tiver dificuldade de acompanhar, né? Na projeção, já consegue acompanhar pelo link. Perfeito, excelente. Rafael, qual é o artigo que você vai apresentar? Nenhum. Ah, tá. Eu estava aqui de suplente da Mona Lisa, então eu entrei para ver se ela estava aí. Estou aproveitando para fazer os ajustes aqui na... Ah, perfeito. ...ground. Tá bom, obrigado. De nada. Seja nosso ilustre e convidado, Rafael. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto